E vamos lá, estamos aqui de volta com Night of the Dead, mais um survival, um novo survival que saiu hoje aí galera, vamos conferir o game, o jogo é excelente, eu já vi umas gameplays do jogo e ó, vou te falar cara, esse aqui eu acho que é um bom rival para o 7 day to die, bom aqui tem dificuldade né, PCA1 normal, acho que não escolhe personagens, acho que é só esse moleque mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos conferir. Então é isso aí, tá aí o jogo, vamos ver se está fluindo, rapaz, flui bem, nice hein, vamos ver aqui uma coisa aqui primeiro cara, eu detesto esse motion blue aqui cara, vamos ver se tem isso aqui, Rapaz, acho que não tem esse motion blue aqui não hein, Bom, pelo jeito não tem né, então chegou o rei aqui no jogo normal, Tá mandando coletar alguma coisa de carro aqui cara, pega a faca e começa a coletar, opa, rapaz é o F, tô apertando o R, é o costume, é o costume, é isso aí, é aquele esquema né, todo survival, já começa no farm, Destrua um paper box, acho que é isso aqui cara, não, não tem nova página em jornal, Oxe, essa bodega aqui não tem português não, Dá uma olhada aqui, rapaz, estava em inglês, eu nem me cheguei na configuração nem nada, a gente está jogando já, Continuar, destrua o arbusto para conseguir galho e árvore, Cara, rapaz, esse todo tá, ó, tá bem otimizado por bosta hein, Vamos lá, só foi falar bem otimizado, ele deu uma agarrada ali, mas, mas o jogo está bem otimizado sim, é porque eu estou em outros processos aqui, além de gravar, estou fazendo outras coisas também, É isso aí, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, construa um machado, Vamos construir um machado aí galera, aqui está, craft, olha porque faliu, rapaz, está precisando de pedra aqui, tem que construir picareta, não, tem que pegar pedra no chão aqui, Rapaz, esse jogo aqui, ó, futuro hein, futuro hein, futuro hein, farmando, 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 rapaz, tem ovo de, tem ovo tem ali, tem ovo achouca, massa, ovo de pássaro, dá uma olhada aqui, Ovo de pássaro, um ovo de pássaro grande que pode ser obtido pela natureza, pá, é isso aí, peraí, vamos pegar, vamos pegar, vamos farmar mais aqui, porque, aqui é só loucura, E por falar nisso, lá em cima tem um contador da noite ali, ó, o bagulho é louco, de noite, zumbizada vem até de turra, aqui não é igual você vender não, quer que sete dias, aqui é o, é a noite, é todo dia, todo dia é o caos, Pega aí, pega aí, pega aí, vamos lá, fabricar aqui agora, machado, grafita, fica aqui, picareta, grafita, fica aqui, pá, testou as árvores para conseguir tronco, vamos lá, vamos destruir as árvores, Vamos ver como é que é a bodega aqui, cara, rapaz, ela vai ficar igual um monte de bosta, cara, mas tá bom, né, tá bom, tá bom, Cagou pedra, cara, não entendi essa não, vou dar uma olhada aqui, rapaz, o jogo aqui é, é a gente, já tá mandando construir ter fundação já, ó, rapaz, Opa, pequeno bug, ó, não gostei muito dessa caída dessa árvore aqui não, caiu igual um, caiu igual um monte de, de pedra, cara, mas tá bom, tá bom, o jogo tá em acesso, antecipado, ou alfa, ou beta, um desses aí, Deu uma travada aqui, hein, faz parte, lançou hoje, tá fresco, rapaz, tem uns bichos loucos ali, hein, corvo doidão ali, ó, meter a faca nele aqui, hein, cara, nada, né, vamos ver o que tem que construir aqui, Construir uma fundação, é, vamos construir uma fundação, mas tem que saber o lugar, onde que eu vou fazer essa fundação, Vou dar uma olhada no mapa aqui, Nasci cá no canto direito, Tem que colocar a massa aí, plano, Escondido, desumbizado, que o bicho pega aqui, Ó, já gostei desse aqui, hein, tô catando hito no chão, posso dar uma olhada em volta, Ó, quer ver? Aí, ó, tô catando hito, posso olhar em volta, Rapaz, tem um lugar ali, cara, Deve ter item pro bosta lá, cara, Mas tá, vamos por aqui, Rapaz, eu tô curioso pra saber aqui, Se eu construí uma base aqui, como é que esse zumbi vai vir aqui me atacar aqui, Rapaz, eu tô curioso, hein, Vai ser louco isso, hein, Rapaz, aqui é um lugar massa, hein, Aqui é um lugar massa, Olha só a vista, hein, Pá, E nem vou fazer aqui mesmo, Beirando o precipício aqui mesmo, Qualquer zumbi que dá, meu filho, Já vem pra cá e, Psst, Vamos lá, Como é que eu construo, é o B, Fundação, Aonde que eu clico? Ah, build, Porra, Rotation, Vamos ver onde é aqui, Vamos fazer direitinho aqui, cara, Não vou servir esse porco, não, Oh, rapaz, Mais, Vou fazer alto aqui, cara, Dezembro aqui, meu filho, Mais, Oxe, O que que aqui não quer dar? Ah, não, Certeza, Falando faltando material, Construa uma escada, Build, Oxe, Entendi, O que que não quer dar? Será que não tem material? Vou dar uma olhada aqui, É isso mesmo, cara, Rapaz, O negócio aqui é louco, Vamos lá, Rapaz, A movimentação disso aqui é massa, Doideira, Vamos lá, Vamos desmatar tudo aqui, Rapaz, A montanha lá do outro lado aqui, Massa, Rapaz, O jogo aqui é massa, Opa, Fazer uma escada aqui, Agora acho que dá pra fazer a escada, Vamos lá, Não, Essa aqui ou essa, Essa aqui, Agora sim, Só não curti aqui, A bodega aqui, Porque não tá dando, Não tá tendo pega, Opa, Agora deu, Também sou burro, É louco, Amigo, Parra aí, E agora, Liga e desliga a luz, Oh, Nice, M verifica o mapa, Criou uma mesa de produção de equipamento, Tá, Vou criar, Mas agora não, Tem que esperar fazer, Mas olha, Mais umas fundações aqui, Estão, Tô na bosta, Aê, Catando pedra também aí, Ó, Sem ser sincero, A única coisa que eu não curti nesse jogo, Foi essa árvore, Caí desse jeito, Que igual um monte de bosta, Quer ver? Olha só, Saca só, Olha, Só isso também, Eu achei isso meio esquisito, Mas tá bom, O resto, Tô curtindo, Tá massa, Aê, Bora lá, Bora lá, Vamos fazer um teste aqui na, Na picareta aqui, Vamos, Vamos fazer um teste na picareta também, Bom aqui, Que eu arrumei um lugar em paz aqui, Não tem nem bicho aqui, Pra me encher o saco, Não tem urso, Não tem lobo, Não tem nada, Nem zumbi, Por enquanto, Por enquanto, Rapaz, Da hora, Que da hora, Cara, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Colocar uma fundação aqui, Rapaz, O único mole que eu diria, Tem que colocar na fundação, Baixo desse jeito, Aí, Agora, Não vou conseguir colocá-la, Ou aqui, Não pode, Igual uma coisa, Estrapalhando aqui, Essa árvore aqui, Opa, Não morro não, Vamos arrancar isso aqui, É isso aí, Vamos ver se esses bagazes aqui, Estrapalhando, Estou achando que ia, Estou atrapalhando a construção, Nice, Ali embaixo, Já tem uma cidade ali, Constrói aqui, Vai lá embaixo, Farma, Par, Por aí vai, Hum, Agora deu, Já saquei o naipe aqui, Não deu para construir, Tem alguma coisa obstruindo, Que com certeza, Está faltando aqui, Para item, Vamos fazer quatro, Vamos fazer quatro aqui, Vamos fazer uma micro, Para nós testar, Primeira noite, Para ver como é, É tenso, Aproveita, Pega o rango aí, Vamos lá, Mais um, Rapaz, Gostei da movimentação, Desse jogo aqui, Isso aqui é um bicho, Olha, Da hora, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Chão não, Rapaz, Toplíssimo, Rapaz, Está faltando equipamento de novo, Item de novo, Vamos ver aqui, Isso mesmo, Está faltando a cordinha ali, É, O negócio aqui, Não vai ser, Mole não, O negócio aqui, Vai ser o bicho da goiaba, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Cada noite está chegando, Aê, Pá, Vamos ver um negócio aqui, Fence, Parei de protetora, Rapaz, Mas só tem isso, Não tem uma, Não tem como fazer uma casa não, Uau, Ah, Não tem aqui, Nossa, Estou viajando também, Hum, E quanto que eu vou fazer, Rapaz, Eu vou fazer taba, O negócio é doido aqui, Mano, Tem que fazer a mesa mesmo, Não tem jeito não, Vamos lá, Mesa de produção de equipamento, Cria uma mesa, É isso mesmo, Toda hora, Eu aperto o botão errado aqui, Tenho, Pá, Vai estar faltando alguma coisa aqui, De novo, Cara, Vamos ver o que está faltando, Duas toras, Cinco, O resto tem, Duas toras está faltando, Vem tu aqui mesmo, Rapaz, O jogo é bem otimizado, Por bosta, O jogo, Já sai bem otimizado assim, É raro, Muito raro, Vamos lá, Construir a mesa ali, Mano, Não, Acho que não é esse aqui, Não é? Esse aqui, Eita caramba, O que está faltando? Opa, O que é isso aqui? Raposo ali, Cara, Fica com o eque, Senão o bicho pega, Rapaz, Pode não durar muito tempo, Rapaz, Quer dizer, Que é, Cinco pedra, Pá, Vou pegar aqui, Vê picareta, Melhor que a picareta, Aqui, Raposo já me deixou, Cabuloso aqui, Cara, Eita, 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 Rapaz, Que massa, Cara, Fica de olho no zumbi, Né? Zumbi parecer, O bicho da goiaba, Tem que sair doido, Pegamos uma pedra aqui, Aproveita e já pegou, O arbusto aí, Deve precisar também, Rapaz, O jogo é o bicho da goiaba, Cara, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Cidade lá, Ó, Equipamento, Mesa de posição, Pá, A madeira, Tá precisando de duas, Eu tenho quatro, Eu acho que é assim, Né? Se não for, Rapaz, Pensa de ferro, Cara, Tô achando que é isso, Que tá precisando aqui, Cara, Rapaz, Vou ter que farmar aqui, Vamos lá, Nada é fácil, Nessa vida, Que não gosta de cagar, Não come, Não come, Vamos ver aqui, Vamos ver se é isso aqui, Agora sim, Pá, Rapaz, Fiz o raio do negócio, Torto, Quica, Vou te falar, Vamos ver se é comum, Vamos ver isso, Mas tá bom, Esse aqui é só, Esse jogo aqui, Para nós conferir o game, Como é que é, Construa um arco, Pá, Tá aqui, Faça um saco de dormir, B, O tio, Rapaz, O negócio aqui, É intuitivo, Pra caramba, Peça de borracha, Pedaço de roupa, Folhas, Hum, Agora eu vou ter que ir lá na cidade, Buscar esses equipamentos, Tudo aí, Ó, Então é isso aí, Galera, Esse aí foi, Night of the Dead, Novo survival, Top, Líssimo, Saiu daí, E, Nós teremos muito mais outros vídeos dele, Aqui no canal no futuro, Então, Até o próximo vídeo, Fui, Tchau, 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 Tchau,